Não, mas podemos dizer que o gigante acordou, sem dúvida nenhuma. O Vasco da Gama, o imenso, o gigantesco da colina. O Vasco da Gama, o imenso, o gigantesco da colina. O potente. O sinistro. É, o... O... Já deu pra ver que todos nós estamos muito ansiosos pra ver o gigante na Série A no ano que vem. Eu sinto isso em todos nós aqui nesse estúdio. Mas vamos falar sobre o jogo um pouco, que foi um jogo que muita gente depositava uma esperança muito grande, uma confiança muito grande, mas que em dois minutos dava pra gente dizer não que o jogo foi resolvido, mas que se encaminhou pra uma decisão muito favorável ao Vasco. O pênalti do zagueiro do Ituano, que com dois minutos, no meu ponto de vista, você não tinha necessidade de trocar o gol pela mão. É, não deu pra entender. Eu não consigo entender. E também acho que a gente precisa frisar, assim, o Figueiredo que briga pela jogada, ele sobe, vai lá no décimo andar, consegue cabecear. O Raniel que vai dividir com o goleiro, aí se foi falta ou não, aí a gente vai discutir isso depois. E eu acho que, é claro, a gente tem que falar o chute do PEC, mas a tranquilidade, a calma do Nenê. Ele é, de fato, o homem de gelo, 40 anos, e quando o Vasco cai, ele fala, logo depois do jogo, que ele ia permanecer pra trazer o Vasco, pra levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Demorou um pouquinho mais do que o esperado, uma temporada aí de atraso, mas, felizmente, ele conseguiu fazer o gol do Acesso. Acho que o gol saindo dos pés do Nenê é uma coisa muito bacana, acho que é bem simbólico, exatamente. Característico desse time do Vasco. E agora é pensar em 2023. Pra pensar em 2023, no meu ponto de vista, meu amigo, você tem que fazer uma limpa. Vai ter que fazer uma limpa. A começar pelo técnico Jorginho... Pra mim, não deveria nem ser cogitada a possibilidade dele permanecer, mas ontem, na entrevista coletiva, já deu pra ver que era um adeus, que, assim, de uma certa forma, a missão foi cumprida, a tarefa dele foi feita, ele conseguiu levar o Vasco à Série A, que ele foi contratado pra isso, mas é claro que tem, no meu ponto de vista, muito mais erros do que acertos. Fato é que ele conseguiu, a missão foi cumprida, o Vasco tá de volta à Série A, e agora a gente começa a ver uma nova fase na vida do futebol do Vasco da Gama. E eu acho que tem tudo pra ser uma boa fase, tem tudo pra ser um momento de conquistas, um momento pro torcedor do Vasco voltar a se orgulhar desse time, voltar a brigar pelos títulos, porque a torcida do Vasco, pra mim, foi a grande craque, foi o grande craque do time nessa Série B. Não fosse a torcida do Vasco, o Vasco, no meu ponto de vista, não subiria. Então, é... fazer com que esse torcedor sofra menos. Pra mim, é o primeiro ponto, é o primeiro objetivo desse novo Vasco, e que isso aconteça já em 2023. Lembrando, é claro, a todos, principalmente aos vascaínos, aos amigos vascaínos, isso tudo é um processo. O time vai oscilar, o time vai sofrer, o time vai perder jogos. Assim como o Botafogo, né? Exatamente isso. Então, vamos ter calma, vamos confiar no processo, que, se Deus quiser, com a 777, o Vasco vai voltar a ser aquele Vasco que a gente tá habituado a ver, aquele Vasco que briga lá em cima, que briga por título, e que tá dando sempre orgulho pro seu torcedor. Boa, obrigado, Flávio. Mais uma vez, dando aula de informação aqui no Bande News na área, GV. Estamos juntos, um beijo. Falaram que o Flávio Amendo, ela tá com bigode de velcro. Mas agora é... Não conclua. Mas daqui a pouco ele vai voltar ao normal. Vai, vai voltar. Mas é o velcro que tá sem aderência. Não, mais ou menos, hein? Calma, jovem. Ó, Marvio Souza, um beijo. Tá falando que em nenhum campeonato o juiz marcaria pênalti naquele jogo. A controvérsia. Inclusive, o nosso ex-árbitro, Luiz Índio, tá ouvindo. A gente mandou um áudio aqui, provavelmente dando a opinião dele. Como eu tô no ar, não consegui escutar o áudio. No intervalo eu vou ouvir pra trazer. O índio, que é comentarista, inclusive, do Jornal Dia, de arbitragem. Tem sua coluna lá. O Marcos Itarés tá com a gente. Jorge Queiroz. E tem uma mensagem bem legal aqui, da Maria Helena Cis. Ela fala, olha, galera, tem alguns dias que eu não tenho escutado vocês, mas não dá. Estou de volta. Opa. Aí o Ismael tá com a gente. Diogo Vilela perturbando aqui no chat, mandando trocadilhos infames. Hoje eu ver. O Sandro Espinosa sonhou com você também, João. Também, tô sonhando muito comigo, né? E o Márcio Magalhães. Fala, jovem. Cara, então, o Flávio falou aí sobre essa questão de limpeza para o ano que vem. Desse elenco do Vasco, quem você pensaria pra permanecer e já engato mais uma pra você? Nenê tem condição de ficar? 41 anos. Ô, João, óbvio que se o elenco do Vasco fosse muito melhor, o time fosse muito melhor, facilitaria muito a vida do Nenê. Haja vista Diego Ribas, Felipe Luiz, toda essa galera que já tá mais... Diego Souza. Diego Souza. A galera que tá mais próxima do final do que do início da carreira, continua jogando em alto nível. Nesse time ruim do Vasco, o time do Vasco tem excelentes peças, a gente fez um raio-x aqui. Tem, cara. Mas o time coletivamente é ruim. O Vasco subiu, isso era o importante. Você pode perguntar pro Briggs, pra galera que torce pro Vasco aqui, pra Beto Reis. Tinha que subir. Mas assim, é muito preocupante a forma que o Vasco subiu. Os últimos 9x5 dá quanto? 45. Os últimos 450 minutos do Vasco, tirando os acréscimos, foram péssimos. Péssimas partidas, um time desordenado. O Ituano ontem com um a menos de um minuto foi muito melhor do que o Vasco, João. É verdade, eu concordo com você. Isso não pode acontecer. Se o Thiago, o Batman da colina, não tivesse numa tarde barra noite inspirada, o Vasco teria ficado na segunda divisão jogando com a mais. Essa é uma resposta para a pergunta de renova ou não com o Thiago Rodrigues? Eu acho que não vai renovar, porque eu não acho que ele fique. Ah, mas aí é uma coisa dele não querer. Não. Propostas melhores e a ingratidão da torcida do Vasco com ele. Mas o Vasco deveria bater o pé para segurar o homem? É óbvio, João. Uma conta de padaria aqui, aquela vai zero no chão. Sim. Ele garantiu pelo menos uns 18 pontos para o Vasco. Pelo menos umas 6 vitórias do Vasco que ele foi o principal jogador, principalmente no seu Januário. Sim, no início da partida. Só para você ter uma noção, eu estava fazendo esse levantamento de venção Januário. O Vasco conquistou 42 pontos dos 62. Ou seja, 20 foram fora, 42 dentro do Caldeirão. Se não fosse a presença da torcida, esse apoio incondicional que a torcida do Vasco faz, e especialmente em 2022 fez, o Vasco não teria subido. E estou contigo, acho que o Thiago foi responsável direto. A pergunta até da nossa enquete lá do Donos da Bola tem a ver com o Thiago e eu refaço ela aqui. Ele pode ser taxado, chamado de herói do acesso ou é muito? Para mim é um herói do acesso. Inclusive, se você quiser participar comigo da minha vida pessoal nas minhas redes sociais, Getúlio Underline Vargas no Instagram, postei e falei, o homem do acesso. Aí falei que ele recebeu algumas críticas, para mim muitas injustas, mas as críticas são normais. Ele sabe que teve gol que ele não deve tomar porque ele não morreu na cima da média. Mas, afinal, ele oscilou mesmo. Eu acho que ele mesmo reconhece isso. É, ele oscilou, mas no jogo-chave para mim, no key match, no key game para mim, key, jogo-chave. Sim. Depois eu te dou um modo de inglês. É, né? Você entendeu. Entendi. Não, porque eu falei game depois para ficar mais tchum, né? Para a galera que não está familiarizada com as expressões lá de fora. Foi o Criciúma. E estava 1x0 o Criciúma e ele fez duas defendas fundamentais no meio do segundo tempo. E aí o Vasco conseguiu virar pela força da torcida. E aos 50 do segundo tempo, ele tirou uma bola com o pé, que seriam dois pontos a menos para o Vasco. E o Vasco já teria dado adeus ali. Ali. Ao acesso. Então, assim, para mim, o homem do acesso, o Thiago, o Nenê, muito importante. O destaque, o Andrei, moleque de 18 anos, que ontem quase fez M. Ele, aliás, fez M, né? É, ontem ele errou. Mas, assim, está na conta, 18 anos, foi na Volúpia, queria muito, não tem caças bruxas com o moleque. É covardia fazer caças bruxas. Tá louco. Com o moleque. Figueiredo ajudou em alguns momentos. E Guinaldo. Marlon Gomes, grande surpresa. E Guinaldo. Qual o recorte disso? Yuri Lara também botaria nesse... Só a base. É. Só quem se destacou foi a base. E o Yuri Lara, que é um menino. Era do CSA, veio junto com o Thiago Rodrigues para o Vasco no cestão. Nessa chegada aí do CSA. Nessa chegada, ninguém dos caras, teoricamente, já rodados, conseguiu destacar. Ninguém, ninguém. Ah, olha só, Conceição...